Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais um vídeo da TV Saúde Quanto? E aqui é o lugar para aquelas pessoas que estão buscando autoconhecimento, que estão buscando se empoderar, que estão buscando saber os caminhos para se autocurar e ter uma relação melhor consigo mesmas através de mudança de padrões comportamentais, como lidar com as suas emoções, com seus pensamentos e cultivar uma vida plena e saudável. Então, toda segunda-feira nós respondemos uma pergunta aqui e aí eu peço a você que deixe o seu comentário após o vídeo, que compartilhe o nosso vídeo, porque esse conteúdo é um conteúdo de fato transformador. Deixe sempre o seu like, porque isso ajuda o YouTube a compartilhar com mais pessoas. E se você tiver uma pergunta interessante, que gostaria muito de ver respondida, deixe nos comentários, porque é exatamente aí nos comentários que eu escolho as perguntas para responder todas as segundas-feiras. Quem sabe na próxima semana eu não estarei respondendo a sua pergunta aqui. E para receber automaticamente os nossos vídeos, uma comunicação de que chegou um vídeo novo, tem um sininho aí abaixo do lado direito do vídeo. Clica nesse sininho, que aí você vai automaticamente, sempre que eu gravar um vídeo novo, sempre com conteúdos expressivos, o nosso canal é voltado exatamente para contribuir com o seu processo evolutivo, com sua visão integral de ser, ou seja, se relacionar cada vez melhor com você para que você possa ser de fato a sua melhor versão e aprenda a se conectar ao campo quântico onde estão as infinitas possibilidades de ser uma pessoa cada vez mais saudável e mais feliz. Vamos então para a pergunta de hoje, que é um tema muitíssimo interessante e possivelmente vai ser útil para você. A pergunta é da Dilma Alves. Ela pergunta o seguinte, vale a pena intencionar para ter uma pessoa ao nosso lado, que nos deixou e queremos tentar novamente, ou caberia mais desapegar e deixar ela ir? Ora, Dilma, essa questão dos relacionamentos são muito complexas e elas revelam possibilidades de aprendizado evolutivo. Então todos nós já passamos por separações, sejam de amizades, sejam de relacionamentos afetivos, sejam familiares, porque às vezes as separações são eternas, as pessoas vão para uma outra dimensão, tudo isso faz parte também dessa lógica da separação. E aí a grande questão é o seguinte, quando uma pessoa se vai, quando uma pessoa se vai, é muito importante que a gente compreenda a importância desse fluxo, esse fluxo da despedida, ou seja, de compreender que cada ser humano está no seu processo e às vezes as relações acabam, porque esgotou as possibilidades, esgotou exatamente as possibilidades evolutivas, houve perda de sintonia, onde não está mais valendo a pena, não é que tenha alguém que tenha razão, porque nas relações não tem essa história de quem tem razão, porque tudo é um aprendizado, a gente precisa tirar exatamente o fruto desse aprendizado. No entanto, exercitar o desapego é você deixar que essa coisa aconteça, é você se desapegar, e por que o que acontece? Imagine que uma pessoa saiu da relação onde ela não está mais feliz nessa relação, não sei se é exatamente esse o seu caso, e aí você vai agora ficar se conectando com aquela pessoa energeticamente, você vai gerar uma interferência naquela pessoa e a pessoa não está mais nessa vibração, então isso vai gerar para você um sofrimento e certamente você vai também interferir na vibração da pessoa, então isso não é uma coisa saudável, o melhor é você deixar ir, deixar o fluxo da vida, porque se tiver dessa pessoa, entende, voltar para você, isso acontece naturalmente, porque isso vai acontecer quando vocês, de repente, conseguirem entrar num padrão vibracional onde haja de fato essa possibilidade de uma reconexão, mas isso requer um processo evolutivo, isso não vai acontecer através de um processo ansioso, de um processo de carência, porque isso na verdade você vai terminar criando para você um ambiente desfavorável, toda vez que a gente está vibrando na carência, a gente termina traindo aquilo que a gente não quer, e a gente termina também perdendo a oportunidade de evoluir com esse aprendizado, então o que eu recomendo mais às pessoas é deixa ir, deixa fluir, cuide de você, veja que oportunidade você está tendo, porque às vezes você está tão apegado a essa pessoa que não percebe também que a relação de fato acabou, a relação de fato acabou, e que na verdade o que restou foi o apego, que é muito comum, depois de você estar muito tempo com alguém, você tem esse apego, você se vicia até naquela companhia, mas às vezes aquela companhia não é mais, digamos, algo que faça sentido no mais íntimo do seu ser, ou seja, que te faça feliz, que te faça brilhar os olhos, é porque houve perda de conexão, houve perda de sintonia, ao deixar ir, você está criando as possibilidades, primeiro que a pessoa seja feliz, segue o seu caminho, e que você seja feliz também, se abrindo para novas possibilidades, e aí é a hora, essa é a hora do aprendizado, essa é a hora de buscar o autoconhecimento, ou seja, ver que padrões você de repente pode estar repetindo, que padrões você possa estar atraindo na outra pessoa, no intuito de que você evolua enquanto ser humano, ou seja, você evolua no seu aprendizado evolutivo, porque gente, é muito importante ter clareza disso, o universo nos coloca nos lugares certos para que a gente cresça, então a primeira coisa é expressar a gratidão pela pessoa que vai, é sair daquela lógica de querer ter razão, porque nós costumamos trazer muito aquele, é quase um ditado, você quer ser feliz ou você quer ter razão? Então é muito comum nas relações as pessoas quererem ter razão, e quando elas querem ter razão, elas terminam perdendo a oportunidade de ser feliz, agradecer, de repente agradecer, porque essa pessoa que está saindo, ela pode estar proporcionando para você uma possibilidade generosa, de mergulhar dentro de você, e se abrir para novas possibilidades, porque quando o apego é muito grande, a gente fica ali emaranhado, 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 e não consegue perceber que uma oportunidade está sendo plantada, tanto para a pessoa que vai, como para você que fica, ou seja, não tem aí vencedores nesse processo, na verdade, podem ter perdedores quando as pessoas estão querendo ter razão, então termina que aquele conflito generalizado, que é muito comum nas relações, termina que os dois perdem, e aí o que eu recomendo é, agradeça, coloque o sentimento de gratidão, olhe para as coisas boas, porque é muito comum quando os relacionamentos acabam, as pessoas só querem falar mal do outro, ou seja, só querem olhar para as sombras, esquecem de ver os momentos felizes, de ver os momentos que proporcionaram evolução, que proporcionaram crescimento, porque tudo na vida está associado a esse processo evolutivo, e quando nós colocamos a gratidão, nós colocamos dentro de nós uma química favorável, a nossa vibração muda, e a gente cria as possibilidades de de fato atrair uma nova realidade, porque se você fica ali naquele em, 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 se você fica ali naquela remoendo, falando de coisas negativas, só no sofrimento, só na crítica, só querendo ter razão, é muito comum que você vá tender a atrair, um mesmo padrão para a sua vida, então é muito importante que a gente solte, a gente libera, a gente busca o aprendizado, a gente busca esse crescimento interior, que vai nos favorecer exatamente, perceber o frescor de uma nova vida, de uma nova possibilidade, por mais que isso doa, porque toda separação gera dor, gera sofrimento, mas faz parte, a vida é isso, a vida é isso, e aí esse sofrimento ele também traz as sementes, de um novo florescer, de uma nova possibilidade, então enxergue a vida dentro desse viés das possibilidades, porque ninguém sabe o dia de amanhã, então se você cultiva num relacionamento que acaba exatamente essa possibilidade de terminar de maneira tranquila, por mais difícil que isso seja, mas num sentimento de gratidão, você está criando as melhores condições, porque se tiver de ser o que tiver de ser no futuro, ninguém sabe o que vai acontecer, no entanto se você está em busca de um processo evolutivo, você está exatamente criando as condições para, se é que essa pessoa vai um dia e vocês vão se reencontrar, ninguém sabe, ou que cada um siga o seu caminho, e cada um evolua no seu aprendizado, num profundo sentimento de gratidão, para que você crie as condições de atrair uma pessoa até melhor do que essa pessoa que você conviveu, porque como você vai estar evoluindo, na verdade a gente atrai as pessoas que estão na nossa faixa de frequência num determinado momento, então se você busca elevar a sua faixa de frequência vibrando no amor e na gratidão, certamente você vai atrair condições mais favoráveis, porque é assim que funciona, cada vez que a gente se abre para evoluir, para entrar nessa vibração do amor e da gratidão, a gente cria condições melhores, para que a gente continue no fluxo da vida, no fluxo do despertar para uma consciência favorável, para que a nossa melhor versão seja projetada através das nossas ações, dos nossos pensamentos e das nossas intenções. Se gostou, deixe aí o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo e clique aí no sininho para que você possa ser notificado sempre que um novo vídeo esteja sendo publicado. É um prazer ter você aqui no nosso canal, e lembrando que nós estamos com o Coaching Quântico, a última edição, esse ano vai ser agora, 21, 22, 23 de setembro, lá no Mato Grosso, e lembrando que você poderá adquirir o nosso livro, no entanto, as pessoas que participam do Coaching Quântico recebem o nosso livro, Dê um Salto Quântico na Sua Vida, que tem um roteiro prático para a sua transformação, faz parte da apostila do curso de Coaching Quântico, é exatamente o livro. Se você não vai poder participar agora, entra no nosso site e adquire que você tem bônus especiais, e é um livro que vai impulsionar você exatamente para que você se conecte a essa sua melhor versão e possa, sobretudo, a partir de uma nova relação consigo, você criar um ambiente favorável para que novas relações mais saudáveis sejam atraídas para a sua vida. Um grande abraço, deixa aí a sua pergunta, quem sabe na próxima semana eu estarei respondendo na próxima edição da TV Saúde Quântico. Um grande abraço e até lá! E aí